Música 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 Fechou? A gente mexe e começa. Raios começa, família, mas é de um jeitão. Você que começa, vindo com a mão lá em cima. Levanta a mão, levanta a mão. Não deixe de me dar uma mão. Vai deixar a mão lá em cima? Aê, levanta a mão. Beije aí, ó. E na bande nacional, só depende de você. Vai morrer ou vai matar. Só depende de você, vaiいますar em Queirá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! Vem povo, povo, povo! Mas vai errar! Eita, arar! Caralho, caralho! Vai, galera, de São Paulo. Sabem, é parceiro. Eu não sou um raios, não fecho, não sou um polo. Só de você é um pôr porque sentou do moro. Eu não conheci a esquina do Zoro Hoje eu fico sem braço como moro Porque é o sem braço de bem inteligente Só que você é diferente, quatro pra cá de frente Se não acontece, você gosta de inteligente Você entenderam? Acho que não É porque agora na tua parte eu faço improvisação São quatro vezes pra amassar esse MC Porque eu vou voltar como era, só te aburrar É o Zoro Toma Coro Então você tá ligado que eu vou te mostrar Sou sujeito homem Porque é o Zoro Toma Coro Eu tô usando o Rio Precisa de três espadas Eu só de um microfone, sabe? Por isso mesmo que eu faço, faço A nossa diferença, que se é um problema Eu não sou detergente, eu quero entender a gente Porque eu tô limpando essa sujeira da cena Era rockfest, você não mandou Só que você não foi além Sabe que eu vou a mais de cem A minha três trata, a métrica de pensão E como coisa que você não tem Desculpa por ir desencaixar Só que você arrombado, entregou o pitirato No caso do seu ciclo, cheira com essa rosa E você não caça, você é só um quadrado Porque eu ganho esse plano Quadrado meio de campo, eu sou colombiano Então você tá ligado que você não tá rompendo É que um passarinho, duvidou a linha do campo Aí o problema é seu, sabe que eu tô improvisando Você falou de plano, a minha vida é pra outro Mas não é que é tantos planos que eu tô Mandando homem acima, ameaçando suas folhinhas Para eu olhar com a minha classe Só que quando eu ficar na primeira fase Eu não vou perda isso, que a vitória é pra rainha A vitória é pra rainha Eu sou o basquear, eu faço minha obra-prima É planos e caminhos, eu becalo a obra-prima A nossa diferença, o café é a ruína Eu sou o rap, eu sou o do raiz Sabe o parceiro, eu nunca te vou ser o basque Só que você falou que você era um basqueado Então toma cuidado, porque aqui você toma parte Desse na parte É dois versos, você perde, então calma, calma Você tá ligado tanto que eu vou te bater Basquear, DiCaprio, eu não entendo na sua alma E é por isso, mano, eu te falo pausa Você tá ligado, você vai até ver o unicórnio A diferença, eu sou o basqueado Você é Leonardo DiCaprio, eu sou Leonardo DiCaprio Fechou, fechou, fechou a sua vida Gratidão, daquele jeito, batalha acabou A gente fazia aquelas palmas, não tinha nenhum barulho Daquele jeitão, e vamos na votação Vai com vocês, barulho pra quem conversou Barulho pra quem gostou das rimas de raios Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de psicose Psicose 1x0, nada tá perdido Mas aí, família, manda avisar que tudo que vai Volta! Então volta aí com a sua mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Pelo amor de Deus Feito a energia com a vida Vem, vim, bora, vim Oi, vim, vim Vim, vim Bataia da Alexia Vim, 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 vim Bataia da Alexia O, 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 o Bataia da Alexia Batalha engana Oite de caralha O, 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 o É de baluco é na casa Então eu vou bota o visual O, 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 o É de baluca na casa Que eu faço com amor Agora você vai conhecer e sentir a fúria do interior Porque você sabe que só te é de verdade, pai Eu vou te mostrar que você vai Vem pra sua casa, pai Só que tá ligado que você não sobressai Eu sou o feto negro Tenho a marca e tem quem cai Tudo bem, é pra cair Hoje eu vou matar assim Se você vai perder Sei que não ganha de mim É que a nossa diferença Que você não tá no pique E é de bolonça Eu sou o guarde do pique Tem a vida no canal Tem a vida rasa Só que no baixo a minha vida é uma rara Você te afala, do leão na vida de cá E o caixão de amara O peixão na sua cara Oh, 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 oh 3, 2, 1, Rima Você tá o que é o que vem cair Não vou entendendo Sabe o porquê Eu faço improvisado Você é o que vem cair Você é decorado Era o santurinho Você tá mudando de lado Não é mudando de lado Calma Que você tá atrasalado Nossa diferença é que eu tô no frio Tarsina do Amaral De lá do Otaraí Na do Otaraí Sabe o porquê Fui garfado na improvisada Fui garfado lá na zona norte Onde o prato tá seu no castrinho Antártida Foi garfado Eu faço RAD Garfo do Prado E os moleque tem nada pra comer Então você entendeu Que você é otário Hoje eles vão jantar Cabeça de adversário Para não ter isso Para Deus te ajoelhe E eu vou começar Isso que ia ser bem Só que o foda é pra esse MC Você oferece o prato E ele copre neles Não Calma, calma Que a rima arte Ela arte É tipo um vinagre Você tá joando pra Deus É vinagre Então o que faz? É esperto um milagre Sabe o porquê aqui? Não faço improvisação Já esse MC Eu mato no coração Você falou de arte Você falou de arte Só que arte é quarta-feira Agora é sabatão Fechou Fechou, fechou Não sabe o que eu vou fazer Então Mário E seca a batera Fechou 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 Aê, camaradinha Levanta a mão Vocês tão privilegiados Aí, meu filho Geral, levanta a mão Primeiro, gol Gol, 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 gol E a rima tá no gatinho Eu quero ver desabar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então levanta a mão pra cima Pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É o que eu vou fazer Bata ele, caralho 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 Eu vou chegar, Nenaro Sabe o porquê a sua nova arte já não gosta Eu ganho a batalha Deslevo pra me apontar Você pediu pra eu começar a ser cura a pronta É o quanto, verso, dá uma acalmada Sabe que agora Eu já jogo com a minha alma Com a minha calma Mas gosto da palma Porque isso aqui vai virar uma cela de aula Eu não sigo uma bronca, essa é a proposta Então calma, calma, que chegou a minha resposta Por isso sua rima é uma bosta Com culpa de nó que tá me carregando o peso do mundo na minha esposta Tá ligado? Por que que eu faço assim? A nossa diferença, cê não ganha de mim Porque cê perde e depois cê vai entrar Eu jogo um mega cassiro e você vai escolher Não, isso não é uma bosta, eu sou riondo Só que essa rima chamaram de vagabundo Na verdade não é bosta, isso é atumbo Porque eu tô nutrindo, todo nutrido Já que perde delinquente, lute todo mundo e esquece da sua mente Esse é o problema, porque cê se fudeu Pensa no corre do top e acaba esquecendo o seu Realmente, isso é presente Só que eu vou catear e rir uma forma dentro desse beat Esse é o problema do palhaço Vai todo mundo rir e no final do dia fica triste É por isso que eu sou consigo Tipo Romário, jogando indecisivo Cê tá ligado que eu não sou um bativo Professor que dá aula, sempre é o mais depressivo E por isso eu vou ser professor De onde está ali eu vou lembrar do amor Cê não vai esquecer meu nome nas ruas São Paulo, é o raios trabalhando na eleição Cala e jogo as limões Por isso mesmo que eu faço minhas canções É raio, só que eu falo por corações Eu sou Percy Jackson, são raios e trombões Marulho, preto e raios É isso família, sempre mais ver Vamos nós, por aí a gente quer conversar Muito barulho pra quem gostou das limas de raios Diferentemente o barulho pra quem gostou das limas de psicose Raios passando pra segunda fase Família, mas aí Muito barulho pro piscose Corre